Olá, boa tarde aqui no Brasil, né, comecinho da tarde, acho que aí em Portugal já é o finalzinho, e hoje eu quero agradecer imensamente a presença aqui conosco na conversa da professora Sueli Amaral Melo, da professora Assunção Folk, nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação infantil, sobre as crianças pequenas, nós vamos conversar então sobre o que está acontecendo nesses tempos de pandemia. A professora Assunção Folk é da Universidade de Évora, em Portugal, a professora Sueli Melo da Unesp, de Marília, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, o que vocês têm pensado sobre isso, a professora Assunção poderia contar um pouquinho para nós o que está acontecendo em Portugal neste momento, aí depois eu vou introduzindo aí algumas questões que nós temos acompanhado aqui no Brasil, do Conselho Nacional de Educação e algumas outras questões, mas nós podemos começar, pode ser, Sueli, começando pela Assunção, contando um pouquinho para nós como está lá em Portugal? Por favor. Vamos lá, Assunção. Bom, então, oi para todo mundo aí do outro lado do oceano, um grande abraço aqui hoje do Dia da Liberdade, que bem preciosa nos sabe, não é? E vocês sabem quanto é difícil ela sustê-la na mão, não é? Ela, sem darmos por isso, está sempre em perigo. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, dar um grande abraço a todos os brasileiros, todas e todos os brasileiros de todas as idades e que neste momento, para além da pandemia, estão a viver, pronto, momentos de grande inquietação, de fratura interna, que ainda pioram as coisas, não é? E torna tudo mais difícil. Aqui, assim, em Portugal, nós também sofremos, como todos os países do mundo, o embate desta pandemia. Temos a sorte de ter, ao nível da governação e da presidência e de todos os partidos de oposição, uma relativa, como é que eu ia dizer, uma relativa da paz e sentido de responsabilidade comum para enfrentar os problemas e tomar decisões que eu penso que, na generalidade, são adequadas. Claro que há sempre falhas e problemas. Podemos falar depois de algumas coisinhas mais à frente. E nós, enquanto país, aqui na Europa, vivemos o impacto dos casos da pandemia. Foi, assim, muito forte. Especialmente aqui no país, em Espanha, ao lado, foi, assim, muito forte. E Portugal, talvez, por isso, tenha, tenha, de uma forma quase imediata, orientado para medidas de emergência nacional, de confinamento e de distanciamento social. Portanto, o país todo está, desde meados de março, fechado em casa, só com os serviços fundamentais a funcionar. E aí, todas as escolas fecharam, as creches fecharam. A universidade também fechou, embora esteja a funcionar online. Portanto, as aulas continuam a ser dadas online, mas a escola... Peço desculpa que isto... A escola, neste momento, portanto, está fechada. As crianças não vão à escola e o que aconteceu foi que, progressivamente, as escolas começaram-se a organizar para estabelecer contacto com os alunos e, dependendo dos níveis de ensino, começar a formalizar algum trabalho com as crianças, com os alunos. Na educação infantil, as orientações do Ministério da Educação são orientações muito... muito suaves, no sentido em que valorizam que as educadoras e as instituições estejam em contato com as famílias e com as crianças, mas que possam fazer isso de forma intencional e pedagogicamente sustentada, o que não quer dizer que isto seja transformar a interação com as famílias numa tentativa de colocar o jardim de infância a funcionar em casa. Portanto, neste sentido, ao nível das orientações do próprio Ministério, que temos um documento muito simples, com algumas indicações, é isso que está a acontecer. O que leva a que as realidades sejam muito diversas, de acordo com os contextos em que as crianças estão, de acordo com as instituições em que as crianças estão e de acordo também com as educadoras e o seu modo de ver este período. Portanto, foi uma transição, eu penso, tranquila. A educação pré-escolar em Portugal não é obrigatória, embora ela seja frequentada por cerca de 95% das crianças, ela não é obrigatória e penso que isso também, de algum modo, mentalmente, cria a possibilidade também de estar mais livre para não ter que andar a cobrar o que supostamente poderia ser algo de indispensável para a vida de uma criança, estar a frequentar o jardim de infância. Eu penso que essas coisas às vezes fazem um pouco a diferença no modo como nós encaramos as próprias decisões e as justificamos, mas eu fico agora por aqui um pouquinho, vamos, eu depois conto mais coisas sobre o que está aqui a passar. Portanto, neste momento, muitas educadoras estão em contato com as famílias, com as crianças, com modalidades muito diferentes, mas num regime, ah, eu queria também dizer, num regime bastante solto, diria eu, portanto, tranquilo. A partir de, a seguir à Páscoa, começou a haver, portanto, a escola pela televisão, a televisão que chega a todos, televisão não a de cabo, a televisão que toda a gente tem acesso em casa, e há algumas, algumas sessões de 45 minutos, contando histórias ou propondo algumas atividades que acontecem, que podem ser, que podem ser potenciadas para o jardim de infância, para as crianças de jardim de infância. Mas não é, nada é obrigatório, nada é, de qualquer maneira, nada é, sim, nada é obrigatório. Portanto, as famílias têm mais esse recurso, se o quiserem utilizar. Está tudo muito em cima das famílias. Neste momento, as famílias estão a sentir uma grande pressão, e de vários níveis, ao nível laboral, ao nível da gestão da vida dentro de casa, isso nota-se, e, portanto, é também uma situação que está a ser, por um lado, com coisas interessantes e positivas, mas, por outro lado, com algumas tensões também a serem vividas pelas famílias e pelas crianças também em casa. Eu quero agradecer a Assunção e pedir para a Sueli falar um pouquinho, aproveitando esse gancho que a Assunção nos apresenta, da não obrigatoriedade da pré-escola em Portugal, né, e na Europa, enfim, nos lugares, mas dizer, assim, que aqui a gente tem uma luta, né, para a flexibilização das horas no calendário, por conta da própria obrigatoriedade, e eu acho que está causando um estresse muito grande entre os professores sobre o que fazer, então, com as crianças, já que a gente tem a obrigatoriedade, né, e agora a Assunção já apresenta aí alguns caminhos, eu queria ouvir um pouquinho da Sueli, então, o que fazer frente a essa obrigatoriedade que a gente vive aqui no cenário brasileiro. Ok, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, conversar com a Assunção, ouvi-lo, ouvi a experiência portuguesa. Realmente um momento complicadíssimo que a gente vive, como se fosse alguma coisa que esteja nova no nosso país, mas, assim, as crises mais recentes têm sido mais dolorosas, né. Realmente, assim, essa é uma pena, né, que a obrigatoriedade da educação infantil, ela esteja sendo lida na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, como a obrigatoriedade da matrícula, e não a obrigatoriedade do oferecimento do serviço, que isso seria absolutamente positivo, claro. O Estado oferecer para todas as pessoas que queiram, que precisem, que valorizem, enfim, que queiram utilizar esse serviço, então, mas não foi assim, não é assim que na América Latina isso tem sido entendido, tem sido entendido como obrigatoriedade dos pais de matricular as crianças. Em alguns países o quadro é muito pior do que o nosso, porque em alguns países a obrigatoriedade começa aos três, então, eu imagino como que isso deve estar complicando a vida das crianças nesse momento, né, quando a gente sabe que a nossa escola ainda, ela pode estar alcançando uma cobertura significativa, mas que do ponto de vista da qualidade ela deixa muito a desejar, né. Então, quando eu ouço, tenho ouvido algumas indicações do que fazer com as crianças em casa, eu tenho ficado muito triste, né, porque o que a gente observa é que as pessoas têm a expectativa de um padrão de criança, de um padrão de família, de um padrão de condições sociais, que a gente não tem. Precisa sempre lembrar que o Brasil é um dos países campeões na injustiça social. Então, pensar a criança da classe média não é pensar o nosso padrão de criança. pensar a mãe que está em casa e disponível para ajudar nas tarefas não é pensar a família brasileira como um todo, né. Então, eu fico imaginando que, e fico ouvindo, né, os absurdos que têm se propostos, inclusive algumas pessoas, em alguns municípios, já chegou a se falar, eu entendo que foi uma questão bastante debatida, e eu espero que essa questão tenha voltado atrás, mas em algumas situações se chegou a falar em avaliação das crianças da educação infantil na volta para a escola, né. É um absurdo imenso, né, um absurdo imenso. Primeiro, porque nós estamos aprendendo a fazer esse trabalho à distância. À distância, teletrabalho, o que quer que o nome seja, é, na verdade, um trabalho em que o professor e as crianças não se encontram presencialmente, né. Eu vi uma iniciativa, dentre as iniciativas malucas essas, né, de ter mãe, e eu sei de algumas situações, não aqui no Estado, mas fora do Estado, em que a mãe passa a manhã inteira acompanhando a atividade da criança, porque a criança, por livre iniciativa, não quer fazer. Até porque é uma atividade não encantadora para a criança. Se fosse encantadora, ela quereria, né. É uma atividade mal proposta, e a criança não quer fazer, então a mãe tem que ficar monitorando. E a vida das pessoas mudou muito, né, não é que as pessoas foram para casa. Na realidade brasileira, as pessoas foram para casa para produzir a sua sobrevivência, né. A minha funcionária, a minha empregada doméstica, não está vindo trabalhar há um mês, então, assim, dentre as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho também garantir a minha sobrevivência diária. Em algumas situações, é garantir a sobrevivência diária do conjunto da família que está em casa. Então, é muito complexo. Eu acho que a gente precisa pensar com muito bom senso essas alternativas. Uma alternativa muito legal que a gente tem aqui no Estado de São Paulo foi projetada pelo governo do Estado, certamente com segundas ou terceiras intenções, eu não quero dizer que o faça só pelo bem da educação, mas é a questão da televisão e a questão do contar histórias, dos programas de boa qualidade que se tem para as crianças. Quer dizer, nessa condição que a gente está vivendo, é bom que as crianças passem algum tempo, não o tempo todo, né, mas que elas possam passar algum tempo na televisão vendo coisas de qualidade, né. Então, acho que esse é um recurso importante para utilizar, mas eu tenho a impressão que a gente precisa usar de muito bom senso, porque essa questão da obrigatoriedade faz com que, mais ainda, as pessoas pensem a educação infantil como alguma coisa preparatória para o ensino fundamental. quando não é, quer dizer, não é da forma como se pensa, ela pode até ser quando ela é, quando ela cumpre as condições essenciais de qualidade para ela ser da infância, né, para ser uma escola da infância. Mas ela não é uma escola preparatória para o ensino fundamental, de ficar antecipando atividades, que mesmo para o ensino fundamental, a gente já viu cobertas de críticas, né. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa ter muito bom senso nesse momento. Tenho certeza que é importante que os professores e as professoras não abandonem as famílias e as crianças e busquem as formas de fazer isso, né, mas que, ao fazer isso, também se dê um tempo para conhecer a realidade de cada uma das crianças, se ainda não as conhece. Eu acho que é isso como início dessa nossa conversa. Eu acho que é isso mesmo, Sueli, que eu gostaria de ouvir de vocês, porque, assim, por um lado, a gente tem acompanhado, né, posicionamentos das universidades, dos próprios fóruns, negando a educação à distância. Então, claro que nós negamos a educação à distância para as crianças pequenas. Por outro lado, nós temos um conjunto de professores querendo ajuda, querendo soluções. O que nós devemos fazer? Eu vejo assim, para que eles querem essa ajuda? Tanto para manter os vínculos, manter os laços afetivos com as crianças e tanto também para manter os seus próprios empregos. A gente tem aqui relatos da iniciativa privada que professores estão sendo demitidos, né, então a gente está vivendo uma situação muito séria. Então, eu queria levar essa nossa conversa para esse encaminhamento, pensando nisso que a Sueli falou agora, que situações são essas, que condições necessárias são essas que a gente precisa estabelecer aí de relações, não de ensinar as famílias a como ensinar essas crianças, a como dar aula para essas crianças, mas que encaminhamentos a gente poderia pensar, então, não só em tecer críticas, né, não no sentido de defender uma educação à distância, que eu acho que não cabe a nós e não é isso que nós queremos, mas que alternativas a gente podia pensar, então, né, o que a gente poderia, junto, nos colocar, assim, ao lado desses professores, então, nesse momento? Que alternativas a gente poderia pensar? Como é que a gente, eu diria, como é que a gente pensa alternativas para esse momento em que as crianças não sejam abandonadas, em que as famílias não sejam abandonadas, em que os professores não se sintam abandonados, né, eu acho que é essa a equação que a gente precisa pensar e enfrentar, né, porque esse também, na melhor das hipóteses, com a família toda em casa, esse é um momento fundamental para a família se aproximar. A gente sabe, a gente tem ouvido um monte de histórias na própria família, nas mensagens engraçadas que se recebem via WhatsApp, né, que essa é uma novidade, né, o estar todo mundo em casa é uma grande novidade, na condição de que as pessoas podem estar em casa, né, porque não são todos. As pessoas que garantem a sua sobrevivência diária, na luta diária, nem todas estão contempladas com essa ajuda do governo, né. Muitas, sim, mas nem todas. Então, temos também que pensar nessa condição dessa população que tem que sair todo dia para garantir o seu trabalho, para garantir a sua sobrevivência, melhor dizendo. Mas, na condição das pessoas que ficam em casa, a gente pode orientar com brincadeira, sugestão de brincadeira, sugestão de atividades de leitura, conversas, né, outro dia eu comentava o quanto, como foi bom um tempo em que o meu filho era pequeno e a gente podia contar para ele coisas da nossa infância, né, como ele gostava de ouvir histórias de quando ele não estava por aqui ainda, né, coisas que aconteceram, memórias, que são formas, são formas de aproximação da família, né, dos pais com a criança. Então, assim, brinquedos e brincadeiras que as famílias, que os pais, a mãe, o avô, a avó faziam quando eram pequenos, né, que podem ser propostos hoje, né, inventar situações, inventar brincadeiras, quer dizer, como é que a gente, além de aproveitar aquilo de bom que a televisão oferece, né, a TV Cultura, eu localizaria muito especificamente, né, como é que a gente pode aproveitar o que de bom a TV Cultura oferece e, para além disso, como é que a gente pode aproveitar esse tempo em que a família está junto ou um tempo em que a família esteja junto. Então, o professor pode ser uma liderança pedagógica também nesse momento, né, que está propondo atividades, está buscando aquelas brincadeiras que ele pode sugerir para a família, né, o professor continua sendo uma liderança pedagógica, que nesse momento pode estar investindo mais do seu tempo nessa relação, não só com a criança especificamente, mas nessa relação da criança com a família, né. Eu acho que é por aí que a gente precisa pensar. E acho que essa liderança pedagógica é diferente de mandar uma atividade por dia, de gravar um vídeo por dia, de estabelecer um horário para a criança fazer, um tempo, e principalmente o que mais tem me preocupado nas atividades que eu tenho acompanhado é cobrar um produto disso. Ah, eu vou contar uma história, mas eu cobro um produto, eu cobro um desenho dessa história, eu cobro um registro, eu cobro uma atividade, eu cobro uma... Eu acho assim que o que tem me incomodado muito é o produto disso que eu estou fazendo. Será que é necessário, na opinião de vocês, cobrar um produto desse tempo que as crianças estão vivendo em casa? É isso que eu queria ouvir um pouquinho também de vocês. Assunção. Bom, eu estava aqui a ouvir a Sueli e a pensar realmente, eu penso na mesma linha totalmente, e acho que a questão é muito dos professores construírem um mapa de múltiplas possibilidades. se calhar é o tempo... Isto foi uma professora que me falou por via das alunas que interromperam os estágios, nós estamos a tentar que as alunas estejam a estagiar junto destas iniciativas das educadoras à distância com os grupos. E uma das educadoras não conseguia fazer a comunicação com as alunas e eu tive que intervir e falar com ela e saber o que ela estava a fazer. e ela disse eu não mexo em tecnologia, eu não faço nada disso, eu só estou agora já consegui e falo com cada um dos pais individualmente. E eu disse já pensou em fazer um grupo para eles também poderem falar uns com os outros e as crianças poderem se ver umas às outras que eu penso que é importante manter a ligação não é só a professora com a criança é também as crianças entre eles porque são figuras de referência eles não desapareceram de um dia para o outro é importante que os professores mantenham as ligações e a racionalidade do que é que está a acontecer ajudem a criança a compreender e a compreender que o colega está também em casa dos pais com os pais dele não é como ele está pronto, isso agora era um à parte e essa professora disse-me assim sabe Assunção eu ainda não sei fazer essas coisas dos grupos o meu filho talvez ajude ela já é assim bem maior mas eu tenho aprendido também porque eu quando falo individualmente com cada família eu penso naquela família na condição da casa que eles têm na condição de quem vive naquela casa se os pais estão a trabalhar em casa se estão a trabalhar fora e o que é que aquela criança gosta e eu tenho que fazer propostas ou 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 dialogo sempre em função daquela daquela criança com coisas diferentes e nós eu estava muito habituada a fazer uma atividade para todas as crianças isso tem-me feito pensar a minha a minha pedagogia na creche isto trata-se da creche onde nós fazemos tudo igual para todos e agora estou a ver que não deve ser assim e portanto uma professora que de repente ao pensar sobre o que está a acontecer ela também repensa a sua própria pedagogia a sua própria intencionalidade e por isso é que ela uma professora neste tempo nunca deixa de ser professora aquilo que a Sueli dizia ou que a Ciana dizia é uma liderança pedagógica que está é uma profissional que está a fazer este trabalho e um trabalho que se torna mais complexo porque ele ele tem as mesmas o mesmo pano de fundo que é garantir no fundo que as crianças tenham as oportunidades a que têm o direito de ter na infância para viverem uma boa infância e para poderem aprender e desenvolverem-se como têm direito mas em circunstâncias diferentes a questão do trabalho com as famílias agora torna-se muito primeira não é eu tenho visto nas nossas alunas na universidade com as educadoras elas têm que pensar muito mais nas famílias do que pensavam antes quando estavam nas creches e isto tem sido um trabalho também muito interessante não é portanto a escuta das famílias porque a família a família é quem está a dar o entorno emocional o entorno cultural o entorno todo o entorno que a criança tem neste momento está está definido pela família pela forma como eles interagem as relações que existem dentro de casa se há conflitos se não há conflitos se há se há preocupações e stress porque estão a perder o emprego se há muitas pessoas ou poucas pessoas bom enfim cada família é diferente e isso leva a que os profissionais tenham que pensar em cada uma das famílias e eu penso que se calhar como orientação agora no sentido de o que é que se deve pedir a um profissional a um professor de educação infantil neste momento é que faça um mapa faça um mapa em que ele defina a circunstância de cada uma das famílias e depois pode ver que há umas que têm circunstâncias equivalentes e depois pense nas propostas não uma a uma mas tendo em conta esse contexto em que as crianças estão porque eu já tive eu já tive muitas telefonemas SOS de mães estou a pensar numa mãe que ela e o pai ela e o pai da criança das crianças são duas crianças estão os dois em teletrabalho e tem um filho com seis meses e um com dois anos e meio e eles estão em teletrabalho em casa o dia todo porque trabalham para empresas portanto isto é classe média altos quadros e eles com uma criança pequena e duas crianças pequenas em casa portanto as circunstâncias são muito diversas são muito diversas mas também eu reconheço o que a Sueli disse é um tempo em que se pode aproveitar para conversar para saber coisas sobre as crianças saberem coisas dos pais os pais saberem terem tempo para conversar com as crianças às vezes também não há tempo é difícil dar orientações porque isto é um é um é um calidoscópio tão diverso que só mesmo eu penso que é assim é a partir do princípio eu tenho a diversidade eu não posso pensar que é um modelo para aplicar a todos então o que é que eu tenho que garantir as necessidades das famílias é muito importante não é? se tem necessidade de ter mais apoio de que eu possa ouvir mais as ansiedades e as dúvidas ou as questões que elas têm ou se são famílias mais tranquilas que também é uma uma coisa de dar confiança às famílias eu acho que os profissionais também têm que dar confiança às famílias é quase que um um movimento de é como com as crianças é dar toda a autonomia e confiança e não perder a proximidade que permite eu estar a apoiar de acordo com o que é necessário não é? aquele cuidado mas que não é não é um cuidado que a tabafa não é? e eu acho que também acreditar que as famílias possam se fortalecer descobrir-se que uma coisa interessante aqui em Portugal aconteceu na primeira semana muitos pais ficaram aflitos porque achavam que eles não eram capazes de acompanhar os dias um dia inteiro das crianças em casa então achavam que a educadora é que tinha que dizer o que era para fazer isto mostra uma uma falta de confiança dos pais nas suas competências parentais porquê? porque a vida foi foi levando a que eles quando estão a trabalhar em full time estão pouco tempo com as crianças e portanto agora têm todo o tempo e como é que eu faço esta gestão? e a pouco e pouco os pais têm vindo também a requerer menos o apoio das educadoras porque eles também já encontraram mais o seu caminho não é? mas lá está mais uma vez depende dos casos não é? pois há casos em que as coisas se complicam ao fim de duas semanas não é logo no início é ao fim de duas semanas porque porque as coisas porque a casa é pequena porque não têm acesso a um espaço exterior enfim há muitas há muitas multiplicidades mas mas eu eu penso que esse tempo para estar esse tempo de escuta perceber o que é que se passa naquela família é fundamental para os profissionais e agora faço aqui uma pausazinha para para a Cassiana repescar alguma ideia que eu acho bem bacana isso que você está falando Assunção e assim não tem mesmo uma lista rígida a gente não tem uma ideia pronta por isso que é uma roda mesmo de conversa é um momento para a gente pensar juntos mas só que eu já estou percebendo alguns pontos bem importantes eu tenho ouvido muitos professores participaram dessas webs que acabam cansando muito nossa cabeça mas eu percebi duas coisas importantes que vocês levantaram até agora uma que você falou agora esse encontro com as crianças eu acho que isso é fundamental que a gente poderia colocar em pauta isso veio ao encontro de uma mãe me disse essa semana ela falou assim olha a professora provocou uma reunião só que a professora ficou o tempo todo da reunião que ela colocou as crianças juntas na reunião e as crianças ficaram oi fulano oi fulano oi fulano então elas ficaram maior parte do tempo não deu nem para a professora fazer a proposta dela elas usaram todo esse tempo da proposta para as crianças se encontrarem e eu achei isso fantástico a mãe na verdade ela quis dizer olha a professora não conseguiu fazer o que ela queria e eu fiquei pensando no fim a professora conseguiu mais do que ela queria ela conseguiu proporcionar não sei se era a intenção ou não mas o encontro entre as crianças que eu acho que é isso do que você está falando agora e que talvez nem tenha sido o desejo inicial dessa professora e que olha que coisa bacana que a gente precisa pensar na necessidade das crianças se encontrarem nós estamos tão preocupados em oferecer pode ser Cassiana peço desculpa encontrarem pode ser na imagem se é possível mas também pelo telemóvel pelo telemóvel só a voz porque muitas crianças se calhar não têm possibilidade não têm computador em casa com a possibilidade de fazer estas reuniões mas o telemóvel não é a própria professora pode organizar e mobilizar os pais para eles telefonarem uns aos outros e ver ser pelo vídeo ser pelo telemóvel não é e não precisa ser a forma toda não precisa ser todas as crianças ao mesmo tempo não precisa ser a professora motivadora dessa ação enfim a gente pode pensar em algumas possibilidades e uma outra coisa que a Sueli falou que eu acho bem importante a gente pensar também é essa ideia de oferecer uma diversidade mas não obrigar que todo mundo faça isso essa ideia é uma ideia completamente diferente dessa ideia que eu estou dizendo que as professoras têm feito todo dia eu ouvi o relato de uma mãe também eu tenho gravado até para colocar no blog mas é uma ideia que eu quero amadurecer antes de colocar porque a mãe ela diz assim olha eu tenho duas crianças uma de cinco e uma de três a de cinco ela entende ela gosta ela espera a atividade da professora mas a de três ela não quer fazer e eu fico tentando motivá-la e a minha pergunta é mas ela precisa ficar tentando motivar uma criança de três anos a fazer aquilo que a professora está mandando será que não é muito incoerente da nossa parte querer que uma criança todos os dias faça aquilo que a professora está mandando e a professora todos os dias precisar mandar uma atividade para a sua turma eu acho que é um pouco nessa direção que a gente precisa pensar não que a gente vai resolver os problemas é claro que a gente não vai resolver e nem queremos resolver mas nós queremos ajudar os professores a pensar o que fazer com essas crianças no sentido de parceria e no sentido do que a Sueli falou de oferecer mas não de obrigar as crianças a fazerem pode falar Assunção não só pegar um pouco também o modo como nós dizemos a professora não tem que que oferecer ou que dar ou que as propostas devem emergir de uma conversa que vai acontecendo quando me dizia será que a criança de três anos precisa ou não precisa eu não sei qual é a circunstância da criança de três anos se calhar pode haver numa família os irmãos mais velhos estão a fazer muitas coisas e a criança de três anos está um pouco perdida por ali e não tem nada que interesse então se calhar era interessante que a professora pudesse pensar também nela o que é que poderia ser interessante para ela agora se ela tem se ela brinca se ela tem até uma interação com os irmãos que lhe traz aqui tem acontecido as aulas na televisão para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental há crianças do pré-escolar que se sentam ao lado e vão também respondendo a certas coisas porque também são aulas não são aulas muito didatizadas pronto são aulas que começam com a leitura de um livro com canções e às vezes os mais novos também estão a participar nessas atividades nós esquecemos que há muita coisa a acontecer numa casa lá está a Cassiana falou a Sueli falou de garantir a sobrevivência não há nada mais interessante para uma criança pequena do que participar nas atividades de garantir a sobrevivência na limpeza na arrumação na preparação dos alimentos mesmo que esteja ali ao lado que não seja ela a fazer porque a mãe às vezes também tem que se despachar e se calhar não tem todo o tempo para dar mas a criança pode estar ali ao lado e estar a participar e a mãe vai pedindo a sua colaboração a pouco e pouco é uma maneira também dela ir entrando dentro de um conjunto de saberes e um conjunto de saberes que são muito importantes para o ser humano as questões da higiene hoje em dia mesmo pelo coronavírus de podermos limpar a casa tem que ser limpa mais vezes então as crianças podem participar nisso podem ganhar também aí um estatuto de mais de ser um entre vários não é não ser um estatuto de criança pequenininha que está ali só para ser cuidada ela pode também ser convidada a participar nas coisas da casa eu acho que isso acho que isso também é muito interessante e as crianças normalmente interessam-se muito com isso e também traz-lhes muitas aprendizagens se a preocupação dos pais for as aprendizagens dos filhos eu acho que os professores também têm que não têm que fazer um movimento contra eu acho que têm que os ajudar a ver é onde é que essas aprendizagens também estão distribuídas nas atividades que nós chamamos as atividades culturais não é da humanidade onde é que ao participar nessas atividades a criança está a ser capaz de sei lá de pensar antecipadamente numa sequência de eventos quando vai preparar uma receita de poder até começar a registrar o que é que é preciso para a receita fazendo os desenhos das coisas que precisa há muitas aprendizagens que podem estar e que no meu entender estão de forma muito mais rica que vêm com essas atividades mais complexas que são atividades humanas que todos nós fazemos e que aí a vantagem é estarem em casa porque normalmente aí elas acontecem não é? Claro que pode haver depois algumas que o educador que possa bom aqui nesta casa eles não têm acesso a livros se calhar eu posso ser eu a promover esse acesso a livros não é? Mas há casas que se calhar têm acesso a livros de qualidade portanto pode ser que não tenham essa necessidade portanto é tudo um pouco mas é essa questão também de valorizar o que é que há na casa para aprender não é? Eu acho que cuidado com o outro a interajuda e eu acho que isso são coisas muito importantes na vida de um ser humano E essa aprendizagem cultural também voltando à história dos irmãos os irmãos podem estar vivenciando juntos quando você começa a sua fala eu não preciso ter uma atividade para criança de 3 uma atividade para criança de 5 os irmãos podem estar vivenciando explorando todo esse momento juntos o irmão mais velho pode estar escrevendo então os elementos da receita pode estar fazendo o outro vai estar desenhando a gente pode estar envolvendo as crianças de diferentes idades a gente pode estar envolvendo a família toda ali nessa construção acho que a Sueli podia pegar esse gancho e continuar agora Sueli vamos lá Na verdade eu acho que a questão central é que papel tem o Estado nessa história inteira e o professor ele vira o Estado na relação mais próxima com a família e com a criança eu acho que a equação é a mesma o Estado oferece o professor oferece a família oferece o professor oferece para a família mas mais especificamente no caso da educação infantil não tem o menor sentido o professor cobrar então acho que é uma oportunidade ímpar dos professores conhecerem as suas famílias estou falando especialmente dos professores da escola pública né os professores da escola privada eu entendo que aí é uma negociação muito séria patrão empregado e aí é outro departamento mas penso nos professores da escola pública eles têm um momento muito importante nesse momento de conhecer as famílias de conhecer o grupo com quem ele trabalha de promover esses encontros nas creches em São Paulo já há algum tempo quando eu estava lá na assessoria eu percebia em várias situações e essa era uma troca que mobilizava muita gente as unidades os professores às vezes a direção da escola criava grupo de WhatsApp com as famílias e essa é uma coisa que eu imagino que nesse momento deve estar super fortalecida né então assim se oferece o que você está precisando como é que está a tua relação com as crianças em casa porque de verdade é isso que a Assunção falou né para muitas famílias essa é uma baita de uma novidade né aqui a gente já teve inclusive momentos de discussões de ter as creches funcionando ao longo do ano inteiro sem férias porque as famílias precisariam né e a gente precisa sempre ficar lembrando que a creche não é para a família a creche é para as crianças a educação infantil é para as crianças e portanto as crianças precisam num tempo em casa com os avós com os tios no quintal com os vizinhos com os cachorros e etc né então eu acho que esse é um momento em que os professores podem estar se aproximando de cada um individualmente tudo isso que a Assunção já falou né de perceber quais são as necessidades daquela criança quais são as necessidades daquela família construindo esse mapa ele tem condições de oferecer coisas coisas coletivas coisas individuais coisas né orientação para o trabalho da família para a relação da família com as crianças nós precisamos é tirar essa ideia de que a educação infantil porque se ela virou obrigatória a partir dos 5 anos ela virou um espaço que avalia que dá nota que enfim que promove o que não promove né a nossa defesa vai continuar a ser a defesa que faz os aporósitos nós queremos potencializar o desenvolvimento das nossas crianças eu entendo que as famílias as famílias também querem os professores também querem agora como é que a gente faz isso com criança pequena a gente quer promover potencializar esse desenvolvimento é promover aprofundando as formas da atividade lúdica e aí as crianças são de tempo e espaço isso elas estão tendo para brincar e as famílias podem enriquecer esse brincar com as suas histórias trazendo objetos pesquisando juntos na casa objetos que as crianças podem usar né disponibilizando coisas as formas as múltiplas formas da atividade plástica isso talvez a escola pudesse orientar inclusive mas também fazer esse levantamento do que se tem em casa né tem barro tem água tem terra tem lápis de cor tem enfim o que que a gente tem tem toquinho de madeira tem caixinha pra construir coisas tem o que né e as formas da atividade prática isso tudo que a Assunção falou né fazer com que as crianças participem da atividade prática da casa é uma forma de dar responsabilidade a elas e as crianças à medida que elas vão crescendo elas querem participar elas querem se sentir parte das relações familiares elas querem sentir que elas já não são mais pequenininhas elas podem ajudar a fazer coisas né então as atividades práticas são uma forma fundamental de potencializar esse desenvolvimento humano né a identidade autoestima a autoconfiança a memória a capacidade de resolver problemas enfim o pensamento a fala aqueles todos né então eu acho que o caminho eu entendo que só possa ser esse só possa ser esse do estado e da professora oferecerem para as famílias para oferecer precisa conhecer então é o momento de conhecer é o momento de fazer esse contato de se colocar à disposição né e aí essas ideias todas aí que a gente já um pouco conversou aqui mas assim pesquisar brincadeiras que as crianças possam fazer entre elas contar histórias pesquisar programas legais na televisão e sugerir olha tem esse programa legal na TV Cultura vamos ver né eu acho que é isso que a gente pode e deve fazer nesse momento né não é fazendo das crianças fazer em casa a experiência de escolarização que nós temos tentado inclusive combater que aconteça na escola né uma escola mais humanizadora mais humanizada não é uma escola que enche as crianças de coisa de que fazer que tem produto e que ela vai avaliar e vai ser avaliada por isso depois né eu acho que o caminho é esse e é um baita de um caminho é um grande desafio é uma grande tarefa é uma grande oportunidade e é um trabalho muito importante que os professores podem e devem fazer nesse momento e que requer e que requer deles uma grande competência profissional e que requer tudo requer dedicação requer avaliação né vamos propor isso e vamos ver como isso está funcionando é trabalho é trabalho de qualidade do professor nesse momento isso que vocês falaram na verdade já responde a minha outra pergunta mas assim só para deixar bem claro eu percebo uma angústia das famílias né lógico que nos anos iniciais muito maior mas também na educação infantil de como se as crianças estivessem perdendo tempo como se as crianças não estivessem aprendendo essa resposta tanto anterior da assunção como agora a Sueli já deixou muito claro né como que as funções psíquicas estão em pleno desenvolvimento nessas ações que as crianças vão estar desenvolvendo também em casa mas como a gente sabe agora do alcance do blog não só para os professores mas também para as famílias o que a gente pode dizer para as famílias do quanto que as crianças podem aprender também nesse tempo de pandemia qual a experiência qual o recado que vocês podiam dar para as famílias olha eu diria o seguinte as crianças aprendem o tempo todo elas aprendem quando elas são ativas no processo elas não aprendem quando elas estão sentadinhas muitas vezes infelizmente é essa a experiência que as crianças vivem na escola e que a sociedade ainda valoriza muito que a experiência escolar a experiência que parece que lembra o ensino fundamental então não é nessa forma que as crianças aprendem a escola precisa aprender a recuperar essa infância que todos nós tivemos que foi tão importante para a nossa preparação para o ensino fundamental e essa infância para a maior parte da minha geração aconteceu fora da escola aconteceu nos quintais aconteceu no seio das famílias aconteceu brincando com os vizinhos brincando com os irmãos brincando sem brinquedo inclusive brincando com os objetos que a gente ia descobrindo no quintal as folhas secas as flores a árvore a corda os galhos os galinhos que caem da árvore os objetos todos que a gente ia que a família ia descartando e que a gente ia pegando enfim uma infância rica de imaginação uma infância rica de atitude de proposição de atividade de avaliação das atividades porque a gente brincava e depois dizia assim ah, desse jeito não vou brincar mais ah, não desse jeito não é assim que se brinca desse jeito não pode ser não é assim que se faz então assim a gente estava sempre planejando executando o nosso planejamento e avaliando o nosso planejamento funções sofisticadíssimas que muitas vezes na escola a criança não tem essa oportunidade de fazer então assim viver e se a criança estiver vivendo se ela não estiver grudada no celular se ela não estiver grudada o tempo todo na televisão se ela estiver experimentando coisas fazendo coisas ajudando na casa inventando coisas ajudando o irmão brincando junto enfim aproveitando a quantidade de coisas que existem e eu diria da mesma forma que a Assunção comentou que a gente precisa confiar nas famílias a gente também precisa confiar nas crianças as crianças têm formas muito legais de estarem em atividade né a gente precisa abrir espaço para elas permitir que elas façam então acho que uma consideração que eu gostaria de fazer nesse momento para as famílias eu gostaria de lembrar o Reich que foi um médico alemão psiquiatra e ele se preocupou muito com as relações dos adultos com as crianças e o Reich dizia o seguinte o encontro das crianças com as regras com os costumes com os objetos que tem pelo mundo afora é sempre um encontro conflituoso isso o Freud já disse antes do Reich por quê? porque as crianças são movidas pelo princípio do prazer aí vem uma coisa brilhante rosa ou vermelho ou amarelo ali eu quero pegar quero pegar e quero mexer só que aquela coisa é a bolsa da mãe ai não não é conveniente que se mexa ou aquela outra coisa é um aparelho eletrônico ai então assim os adultos se eles não se cuidarem e nesse momento inclusive eu acho que as relações que podem estar um pouco tensas em casa pela presença das crianças a vida das crianças vira um eterno não não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode brincar daquilo não pode brincar daquilo outro nunca pode pegar aquilo e o Reich vai dizer se esse encontro com a cultura ele é conflituoso porque tem os hábitos olha não pode botar o dedo no nariz não pode botar o dedo na boca agora não pode botar o dedo no olho não pode ficar com a mão suja precisa lavar a mão toda hora então assim esse conjunto de regras vai ser inevitável que as crianças tenham que aprender agora nós precisamos então nós adultos vamos fazer um balanço do que que pra o que que a gente fala não quais são essas frustrações necessárias que a criança vai querer fazer eu vou dizer pra ela não isso não pode porque isso aí dá choque não isso não pode porque isso aí é um microscópio sofisticado que o teu pai usa pra trabalhar e a gente pode olhar assim mas não pode mexer mais tá então o que que eu falo não e o que que eu permito então assim a criança sentou no chão eu não preciso dizer não a criança pegou uma tampa de panela pra brincar eu não preciso dizer não a criança pegou os bonequinhos que o pai coleciona e que são todos de metal ou são de alguma coisa que não são nem fáceis de quebrar então por que que eu vou dizer não né então acho que fazer esse balanço como dizia o Reich entre as proibições desnecessárias eu explico pra criança e as proibições desnecessárias que eu permito que ela faça portanto eu acho que é uma uma reflexão importante que a gente precisa fazer nesse momento uma tomada de atitude importante nesse momento o que que de verdade eu preciso proibir e o que que eu fico com uma vontade enorme de proibir mas quando eu penso melhor eu vejo que não é preciso proibir que eu posso permitir que a criança faça enquanto ela estiver em atividade mexendo em alguma coisa experimentando alguma coisa o cérebro dela tá se movimentando ela tá formando as redes neurais que ela precisa pra aprender cada vez mais isso ela tá fazendo o tempo inteiro que ela estiver acordada então em casa a gente pode oferecer pra criança uma experiência rica e se a escola não se cuidar até mais rica do que acontece na escola né desde que a gente seja permissivo a gente não fique infernizando a vida das crianças com os nossos não que às vezes eles têm um sentido muito diz muito mais respeito ao adulto do que a própria criança ao conforto do adulto do não ter que estar observando acompanhando ou explicando do que a possibilidade da criança exercitar-se experimentar uma coisa que ela conhece ou que ela não conhece e aprender né então seria esse o meu recado nesse momento obrigada Sueli agora vamos lá para o recado da Assunção então é assim não sei se há recado não é isto é isto é uma conversa e eu penso que é muito assim que deve acontecer também o cotidiano das famílias e das professoras que as coisas não são pronto não é o recado não é a coisa mais importante mas estou-me a lembrar agora um pouco talvez num alguma estrutura que eu penso que as professoras podem podem ajudar as famílias a pensar é assim como é que está como é que está não é um como é que é organizado o horário da família mas de algum modo o que é que está a acontecer lá em casa com o tempo das crianças elas têm tempo para brincar ai tem tem de manhã umas é de manhã outras é a seguir a aula do irmão que já podem brincar um bocadinho outras elas têm tempo para poderem participar nas nas responsabilidades da de pôr a mesa sei lá preparar o almoço arrumar etc etc tem elas têm tempo para ouvir histórias estar ver televisão tem elas têm tempo para fazer coisas físicas é muito importante isto eu estou a pensar em Portugal muitas crianças vivem em apartamentos e no Brasil também não é há muitas que vivem com acesso à rua mas há muitas crianças que não vivem com acesso à rua e isso é uma coisa que também tem que se pensar não é a questão do corpo é muito importante nestas idades então é assim como é que em minha casa os meus filhos como é que nós todos estamos a viver essa necessidade não é do corpo essa necessidade de estar junto a ajudar e a resolver problemas mas também é outro tempo será que há tempo em que as crianças estão sozinhas ali mesmo na presença dos pais a fazer qualquer coisa mas sem a atenção dos pais e eu acho isso muito importante que os pais percebam que as crianças têm que aprender a brincar sozinhas a estar sozinhas na presença de outros se o Vinicote falava disso é uma aprendizagem que se dá no primeiro ano de vida com os bebés não é? e que é fundamental e há crianças já maiorzinhas que não sabem que estão sempre a necessitar do controle dos pais da aprovação de se está bem como é que se faz elas aprenderam no fundo porquê? porque muitas vezes o tipo de contexto que têm quer na escola quer às vezes também na família com esta indústria toda dos brinquedos sofisticados mas todos que comandam a criança ela está sempre num modo de ter que seguir as instruções ou do adulto ou do material ou do brinquedo e não ser ela a poder utilizar os materiais de forma infinita se nós pensarmos nas construções a Sueli falou nas construções não é? é assim fazer construções uma criança pequena pode estar durante uma hora seguida a fazer construções e enquanto o pai está a trabalhar ali ao lado a fazer uma coisa e é um tempo em que agora cada um está a fazer a sua coisa e não é para andarmos o tempo todo a interferir nas coisas uns dos outros eu acho que esse tempo também era muito importante portanto as crianças ter um tempo para estar sozinha e para isso tem que ter coisas que ela não dependa do adulto para poder fazer não é? portanto o brincar é o brincar pronto com o faz-te-conta com poder-se vestir poder brincar fazer construções tudo isso são coisas que são infinitas ótimo acho que é importante portanto como é que eu ia dizer o meu o meu conselho é vamos lá pensar se eu tenho tempo para várias coisas ao longo do dia não é? e retomava uma coisa que a Sueli disse ao princípio e que eu penso que é importante é assim eu antes disto a tudo acontecer nós cá em Portugal temos uma coisa chamada o Plano Nacional de Leitura que deu livros para todas vocês também tiveram no Brasil é uma coisa que eu vi em todos os jardins de infância são livros livros de qualidade pronto que chegou a todos a todos os jardins de infância e eu penso que nesta altura e antes da pandemia eu pensava isso precisamos ter um Plano Nacional da Conversa então é assim este é um tempo para potenciar conversas entre os pais e os filhos entre as crianças e os irmãos entre as professoras e as famílias entre as professoras entre elas eu acho que mas conversas entre as professoras no sentido de nos podermos ajudar a crescer não nos podermos irmos juntar-nos ali para 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 deitar abaixo pronto eu sei que é difícil os professores também são seres humanos e está a ser difícil para toda a gente mas enquanto profissionais eu penso que temos também uma responsabilidade de nos afirmarmos afirmarmos a nossa profissionalidade não é e a nossa responsabilidade na nossa relação com estas famílias porque a nossa relação com estas famílias não é uma relação informal é uma relação profissional não é e aí eu penso que temos que assumir isso acho que também somos os profissionais também devem ser fatores de confiança não é de por muito que o próprio profissional possa estar com medo também e com uma grande insegurança não é mas nós também temos que dar essa confiança às pessoas e às famílias que muitas vezes estão se calhar mais aflitas ainda e às crianças também e as crianças sentem isso por isso eu acho que o tempo para conversar e conversar e desenhar e conversar e desenhar eu fui ao site da Unicef é uma das coisas que eles mandam que eles dizem assim como grande coisa peça às crianças para desenharem como é que estão a viver este tempo da pandemia isto porquê? porque é preciso é preciso elaborar é preciso conversar muito e neste momento eu diria que o tempo da conversa é um tempo precioso na organização do dia de uma família e portanto as educadoras as professoras podem podem potenciar também isso ótimo Assunção e até porque assim gera muita ansiedade tanto para as famílias como para os professores agora nesse último momento da sua fala quando você diz os professores eu tenho observado também relato assim professoras falando Cassiana eu tenho lá meus filhos também eles também estão recebendo as suas tarefas eu tenho que preparar essas atividades então está difícil para todo mundo e eu gostei bastante também quando você diz assim não interferir o tempo todo mesmo essas professoras que estão com seus filhos esses pais que estão com seus filhos então para a gente conseguir diminuir um pouco a nossa ansiedade de que tudo precisa ser perfeito de que tudo precisa ser maravilhoso que não vai ser assim que é um tempo realmente de aprendizagem para todas nós para todos e que a família não precisa assumir esse papel da escola acho que é um pouco isso que a Sueli falou eu até ia brincar com a Sueli não faz tanta propaganda assim que daqui a pouco a gente não precisa de escola de educação infantil claro que a gente sempre precisa de escola a gente quer voltar para a escola a gente quer se preparar para voltar para a escola mas que esse tempo com as famílias também pode ser bom mas que é um tempo diferente da escola acho que a gente precisa deixar isso muito claro para mim vocês já atingiram o objetivo da nossa conversa eu não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa mas o objetivo para mim era esse era trazer para os professores para as famílias um pouquinho do que está acontecendo em Portugal um pouquinho do que está acontecendo aqui das nossas percepções porque eu sempre digo que vocês são referências na educação infantil na educação das crianças então eu estou muito satisfeita vocês gostariam de acrescentar alguma coisa na nossa conversa? não eu só queria talvez lançar como uma boa conversa deixa sempre vontade para continuar e eu acho que devemos ficar por aqui mas neste momento estamos com um novo desafio em Portugal o governo anunciou que a partir do final do estado de emergência das primeiras coisas que vão reabrir são as creches portanto a creche vai reabrir em maio e talvez o pré-escolar em junho mas esse ainda não se entendeu muito bem e isso está a criar uma grande ansiedade nas educadoras que eu penso que também tem que ser um pouco é assim eu compreendo o medo não é? de quem é que vai primeiro para a linha da frente não é? mas mas eu penso que nós temos que exigir é que essa abertura seja feita com condições e para isso temos que nos informar muito bem com os técnicos da saúde para eles dizerem o que é que eu posso e o que é que não posso porque eu não quero e depois também informar sobre o que é uma creche não é? porque na cabeça de algumas pessoas a creche é um local onde as crianças estão dentro de parques e nas camas de grades e pronto e então esse trabalho é importante mas neste momento é um desafio eu ainda não tenho isto emergiu a semana passada portanto é uma coisa nova que está aí o governo ainda não deu orientações mas eu penso que nós devemos ir para a frente sabendo que vai ser muito natural que grande parte das crianças que podem ainda ficar em casa que ficam em casa porque as famílias não vão levar as suas crianças para a creche se elas não precisarem disso absolutamente para a sua vida e portanto e eu nesse aspecto eu gostava de ver as creches a poderem oferecer condições para as crianças terem uma vida de qualidade também junto com os seus amigos de uma maneira diferente claro também aprendo coisas diferentes mas este é o outro desafio Cassiana vamos ver o que é que vai dar mas já fica o convite então para você voltar para a gente poder conversar sobre isso e quem sabe você contar essa experiência aí para nós dessa possível volta das crianças então para a creche para a educação pré-escolar está feito o convite já ok vamos ver obrigada eu que agradeço Sueli gostaria de acrescentar alguma coisa não só dizer que também quero agradecer essa oportunidade da gente estar junto conversando também acho que como é bom devemos continuar com essa atividade e eu diria importante isso que a Assunção falou como é que vamos fazer essa volta dessa pandemia porque é isso tem um monte de gente que pensa que na creche vai ter distanciamento social porque é só botar um berço um metro e meio longe do outro não é não é assim entre os bebês não vai haver distanciamento social os bebês se amontoam então acho que vai ser nós precisamos garantir que a gente saia desse baita susto que a gente está levando de um outro jeito em outras relações adultos e crianças na creche outras relações entre educadores e família outras relações entre adultos e crianças em casa né e uma outra relação entre sociedade e estado de preferência então acho que tem que ter muita coisa para a gente conversar ainda mas muito boa essa iniciativa eu agradeço o convite muito obrigada Assunção a Sueli a Camila nos deu um suporte técnico o Berja pode ir lá desligar agora que a gente tem dificuldade aqui para nos acertar na internet tomara que fique boa a gravação e qualquer coisa a gente faz um ao vivo na próxima muito obrigada meninas um beijo tchau Cassiana tchau Su obrigada por esta por esta partilha e mandar saudades deste pensar junto isso obrigada Assunção cortei atenção em você Cassiana desliga a gravação e a gente conversa um pouquinho vou desligar peraí só um minutinho